Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Inglês com João e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a cantar a música Death Battle que foi bastante bem pedido aqui nos comentários e lá na minha página do Instagram também se você não segue a arroba Inglês com João segue lá porque tem dicas e quiz diariamente e no final desse vídeo eu vou lançar um challenge pra vocês um desafio, eu quero saber se vocês vão conseguir fazer esse desafio se conseguir, marca lá o meu arroba nos stories de vocês belezinha? e caso você ainda não seja inscrito no canal se inscreve no canal e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo de como cantar em inglês não esquece também de deixar a sua sugestão de música aqui embaixo pra que eu possa fazer um vídeo pra te ajudar a música começa assim Don't stay awake for too long Don't go to bed I'll make a cup of coffee for your hand I'll get you up and going out of bed Right? Então, don't stay awake Aquele cara ali no final caí ele não é pronunciado ela fala Don't stay awake E é uma coisa meio que travada na garganta Don't stay awake for too Oh, wake for, tá? Wake for too long Don't go to Don't go to bed I'll make a cup of coffee Cup of coffee For your hand I'll get you I'll get you I'll get you up and going out of bed Ok? É essencial que vocês peguem essa partezinha que é o refrão e se repete várias vezes durante a música toda Tá? Vamos tentar fazer Vou tocar no violão e cantar depois eu só faço e você é o cantor Vamos lá então Don't stay awake for too long Don't go to bed I'll make a cup of coffee For your hand I'll get you up and going out of bed Gostei isso E aí ele começa aquele rapzinho ali que dá um pouquinho de trabalho vai dar um trabalhinho aí pra vocês pegarem certinho a letra dessa música mas nada que seja impossível de fazer Beleza? Vamos fazer essa parte então Eu dividi esse rapzinho que ele faz em alguns slides Se eu não me engano ficaram quatro frases por slide Então acho que vai facilitar bastante aí pra vocês Ele começa falando assim I don't wanna fall asleep I don't wanna pass away I don't wanna fall asleep I don't wanna fall asleep I don't wanna fall asleep Ok? I don't wanna pass away Pass away Pass away Tipo, pass away Suei o pé Não, tira Não é não, tá? I don't wanna pass away I've been thinking of the future I've been thinking of the future Cause I never see those days Cause I never see those days Right? Então I don't wanna fall asleep I don't wanna pass away I've been thinking of the future Cause I never see those days Vamos tentar fazer I don't wanna fall asleep I don't wanna pass away I've been thinking of the future Cause I never see those days Agora Você Vamos lá I don't I don't know Tipo, não tem nem don't Não tem nem n ali agora É I don't know what this has happened I don't know what this has happened I don't know what this has happened É difícil? É difícil? Essa parte complica um pouquinho I don't know what this has happened I don't know what this has happened But I probably But I probably But I probably deserve it Deserve it Deserve it Deserve it I try to do my best I try to do my best I try to do my best But you But you But you know that I'm not perfect Essa parte complicou, hein? Tá pior que a primeira I don't know what this has happened But I probably deserve it I try to do my best But you know that I'm not perfect Tá? But you know that That Tá? Não tem o t no final That, né? That I'm I'm Tá? Aquele A-M I'm I'm not I'm not I'm not Perfect Perfect Ok? But you know that I'm not perfect O T também é pronunciado no final do perfect, tá? I'm not perfect Porque daí ele já começa a emendar com a próxima Com a próxima frase do próximo slide Vamos tentar fazer com o violão depois É só você de novo? Vamos lá I don't know what this has happened But I probably deserve it I try to do my best But you know that I'm not perfect Teacher, agora sou eu É a sua vez Vamos lá então, ó Eu vou até fazer as primeiras frases Pra que você possa encaixar certinho Ali onde você vai cantar agora, tá? A hora que é pra você cantar eu vou fazer assim, ó Vamos lá I don't wanna fall asleep I don't wanna pass away I've been thinking of a future Cause I never see those days I've been praying for... Aí ele vai continuar, tá? Mandou bem, mandou bem Vamos continuar então I've been praying for forgiveness I've been praying I've been praying for forgiveness Forgiveness Tenta aí Forgiveness Boa Forgiveness Forgiveness You've been You've Look, you've been praying for my health. When I leave. When I leave this earth. Hoping you find someone else. Olha só. Hoping you find someone else. 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 Pessoal, um parênteses, se você estiver achando muito rápido Tem uma ferramenta aqui no player do YouTube Que você pode reduzir a velocidade e aumentar a velocidade Como for melhor aí Pra você poder acompanhar o vídeo E essa ferramenta a gente vai usar no challenge de hoje Logo mais, mais pra frente, no finalzinho do vídeo I've been praying for forgiveness You've been praying for my health When I lift this up Hoping you find someone else Cause I'm still... E aí ele vai continuar Mas calma Calma que a gente chega lá Vamos tentar? I've been praying Cause yeah we're still young That's so much we haven't done Getting there to start a family What you're wrestling with this son Boa, Pedro, essa parte a gente não viu ainda Calma aí Vamos lá Vamos ver Cause yeah Cause yeah Cause yeah we're still young Cause yeah we're still young There's so much There's so much There's so much We haven't done There's so much we haven't done There's so much we haven't done Getting Get in Get in Ele não fala getting E nem getting É get in Get in married Get in married Start a family Watch Watch É family Family Family, tá? Não é family Family Launch your husband With his son Watch your husband With his son Watch your husband With his son Watch your husband With his son Cross Vamos tentar fazer Agora o bicho pegou Vamos lá I wish it could be me But I won't make it off this bed I hope I go to heaven I hope I go to heaven So I see you once again So I see you once again I wish it could be me É quase um japonês aqui I wish it could be me I wish it could be me I wish it could be me But I won't make it off this bed I hope I go to heaven So I see you once again So I see you once again Tá? I wish it could be me But I won't make it off this bed I hope I go to heaven So I see you once again Vamos lá Agora a sua vez I wish it could be me My life is kind of short But I got so many blessings Happy you were mine It sucks that it's a landing Ok? Então aqui ele finaliza Esse rap Tá? A notícia ruim é que a gente tem mais um Tá? É menor É menor Então vai ser sussa Vai ser sussa Se você tá pegando esse O próximo é tranquilaço Tá? Então ó É My life My life was kind of short My life Não é malásia, nem malária My life Life My life was Was Kind of Kind of short My life was kind of short But I But I But I Got But I Got Não tem nenhum Got Got But I Got so But I Got so many Blessings Blessings But I Got so many Blessings Happy you were Mine Happy you were Mine It sucks It sucks that it's all ending Happy you were mine It sucks that it's all ending It sucks that it's all ending It sucks that it's all ending Ok? Vamos tentar fazer essas últimas, né? Quatro frases aí pra gente terminar esse rapzinho Vai lá então, ó My life was kinda short But I got so many blessings Happy you were mine It sucks that it's all ending Don't stay awake for too long Don't go to bed E aí ele vai continuar Mas antes, você vai cantar essas frases Você não vai escapar, não Vai lá então My life My life Aí sim Don't stay awake for too long Don't go to bed E aí ele vai continuar o refrão, tá? Agora, a gente tem um outro rap Olha só que notícia maravilhosa A gente tem um outro rapzinho Mas calma Não se assustem Porque eu acho que em tamanho, tá? Deve ser metade do outro, tá? É um pouquinho menor Eu acho Se eu não me engano, tá? Se você tá curtindo esse vídeo Não esquece de deixar um gostei E a sua sugestão de música Aqui embaixo Pra que eu possa fazer os próximos vídeos De como cantar em inglês Se caiu de paraquedas por aqui também Não se esquece de se inscrever no canal E de ativar as notificações Pra não perder nenhum vídeo De como cantar em inglês Esse próximo rapzinho Ele começa assim, ó I'm happy I'm Olha lá Só o Jamie I'm happy that you're here Here with me I'm happy that you're here with me I'm Novamente, tá? Sorry I'm sorry I'm sorry If I If I I'm sorry If I tear up Tear up Tenta aí Tear up Boa I'm sorry If I tear up When me and you were younger When me and you were younger You would always make me tear up When me and you were younger You would always make me tear up Ok? Vamos tentar fazer no violão I'm happy that you're here with me I'm sorry If I tear up When me and you were younger You would always make me tear up Vocês agora I'm happy Taking goofy videos and walking through the park Taking Taking Goofy Goofy Taking goofy videos and walking Walking And walking through the park And walking through the park You would jump into Jump into Ficou estranho com a linha You would jump into Cuidado pra não botar a tônica Tá? No pin Porque não é jump into É jump into Jump into my arms Every time you heard a bark You would jump into my arms Every time you heard a Heard a bark Heard a bark You would jump into my arms Every time you heard a bark Vamos tentar fazer essa partezinha Taking goofy videos and walking through the park You would jump into my arms Every time you heard a bark Vocês Boa, boa Continuando Cuddle in your sheets Cuddle in your sheets Sing me sound asleep Sing me sound asleep And sneak out through your kitchen At exactly 1.03 Eita Eita Professor Então vamos lá Cuddle in your sheets Cuddle in your sheets Sing me Sing me Sing me Esse G Na garganta Sing Sing me Sing me Sound asleep Sing me Sound asleep And sneak out through And sneak out through your kitchen Kitchen And sneak out through your kitchen At exactly At exactly At exactly At exactly 1.03 At exactly 1.03 Ok Vamos tentar fazer Cuddle in your sheets Sing me Sound asleep And sneak out through your kitchen At exactly 1.03 Sunday Went to church On Mondays Watch the movie Soon You'll be alone Sorry That you have to lose me E aí E aí E aí A gente finaliza E aí E aí A gente finaliza Mas antes Você vai cantar Obviamente Vamos lá Cuddle in your sheets Sundays 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 Went to church Went to church On Mondays Watched 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 the movie Olha só o ar Já vai ali no meio Emendado Bem rapidinho Watched the movie Watched the movie Soon you'll be alone Soon you'll be alone Sorry Sorry that you have to lose me Soon you'll be alone Sorry that you have to lose me Tá? Vamos tentar fazer Sunday's went Vai lá Don't stay awake For too long Don't go to bed I'll make a cup of coffee For your hand I'll get you up and going Out of bed Vai lá Canta Boa Boa Mandou Super bem Se você não conseguiu Pegar alguma partezinha Alguma palavrinha Não tenha medo Volta Volta o vídeo Pausa Volta mais devagar Volta mais rápido Personaliza o vídeo A velocidade do vídeo Da forma que for melhor Para você E não tenha medo De voltar Volta 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 Vai Volta Volta E agora então Eu tenho um desafio Para você Se você chegou ao fim do vídeo E conseguiu cantar a música toda Canta um pedacinho lá nos stories do Instagram E marca o arroba inglês com o João Que com certeza eu vou repostar Todos os stories que vocês me marcarem Beleza? E se você ainda quer elevar No nível mega hard Super Uma coisa super louca Você pega e bota assim no YouTube Deathbed Karaoke Procura aí uma versão Onde não tenha ninguém cantando E altera a velocidade Cara Você vai sentir Uma coisa muito doida Tipo A velocidade normal da música seria Don't stay awake for too long I don't wanna fall asleep I don't wanna pass away É uma música né Que é um rapzinho Ele não é tão rápido Mas é complicadinho Mas dá pra complicar Ainda mais Acredite Quer ver ó Lá no YouTube tem assim ó Normal Normal 1.25 1.5 1.75 Então Quero ver quem vai conseguir fazer isso Se conseguir fazer 1.25 Normal 1.5 1.75 Me marca lá Que eu quero ver se você consegue fazer Esse som tá Mas enfim Mas enfim Vamos ver como que ficaria Em 1.25 Tá pra ver se já tem diferença Na velocidade Olha só Olha só A gente já consegue sentir Que o bagulho ficou mais rápido Já ficou mais difícil Vamos tentar fazer no 1.75 Será que eu consigo fazer no 1.75 Se você conseguir Não esquece de me marcar Tá Olha só Vamos ver se vai dar Se vai dar bom Não deu Não deu Se você conseguir Não esquece de me marcar É tenso O bagulho O mais bacana O mais legal É você depois voltar Depois que tiver Com o ouvido Acostumado nessa velocidade Voltar pra velocidade normal E aí você vai ver Uma baita diferença Parece até que o negócio é É o parabéns pra você Depois disso Tá Quer ver Olha só Vamos ver a velocidade Normal do negócio Olha só Cara Tenta aí Tenta aí E me conta depois O que você achou Aqui nos comentários E me marca lá No Insta Se você quer ver mais vídeos De como cantar em inglês Clica nessa playlist Que tá aparecendo aqui pra vocês E clica nessa bolinha Pra se inscrever no canal Não esquece de ativar as notificações Pra não perder nenhum vídeo Tá Muito obrigado Por assistir até aqui E a gente se vê Na próxima See ya